Música Trabalhei arduamente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede E muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei também nudez Palavras do apóstolo Paulo a 2 Coríntios no capítulo 11, versículo de número 27 Se você puder acompanhe na sua Bíblia Sagrada Música Eu quero aqui com você amado, minha amada irmã em Cristo Jesus que vai morar no céu comigo Eu quero meditar com você nessa manhã, sobre saúde emocional, sobre estabilidade, equilíbrio emocional no meio das lutas Como é que você tá? Tá desequilibrada? Tá? Eita Deus, Deus tá dizendo nessa manhã eu quero te dar equilíbrio minha filha Equilíbrio pra você enfrentar, tranquilidade pra dormir Tá perdendo teu sono à toa Tá perdendo teu sono à toa, viu? Equilíbrio pra você descansar no Senhor Pra você ver o mundo caindo ao seu redor E você está bem descansado na presença de Deus Deus está dizendo assim, eu quero te dar saúde Você que tá doente emocionalmente Você que deixou aí essa tristeza tomar conta do seu coração Você que tá vivendo uma luta no seu casamento Deus está dizendo assim, você vai continuar vivendo essa luta ainda há algum tempo Deus pode fazer agora, se você quiser resolve esse negócio agora Não tô dizendo que Deus não resolve não Mas você vai viver essa luta ainda há algum tempo Mas você vai estar feliz Isso é possível, irmã Clarissa? Sim Teu filho tá nas drogas? Tua filha tá na prostituição? Você perdeu um ente querido há pouco? Você pode enfrentar tudo isso, amado Mas enfrentar alegre E é essa lição aqui que o apóstolo Paulo nos dá na palavra de Deus E é assim que Jesus quer você Ele tá mostrando aqui na sua palavra Que é possível conviver nessas situações e vencer todas elas Olha aqui o apóstolo Paulo dizendo Eu trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome, passei sede Muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio, suportei nudez Ele fala isso aqui pra mostrar pra gente Olha, é possível você enfrentar tudo isso Porque eu sei o que é sofrimento Tá dizendo aqui o apóstolo Paulo Ele conta lá em 2 Coríntios Se eu fazer um breve resumo aqui pra você Pra você entender o que é que o apóstolo Paulo passou Ele não era nenhum criminoso Mas ele pregava a palavra de Deus E era perseguido por conta disso E por pregar esse evangelho Por falar sobre o reino Ele conta pra gente que ele recebeu Cinco quarentenas de açoite Pode multiplicar aí Quarenta vezes cinco Por três vezes fui açoitado com varas Uma vez fui apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia no abismo Muitas vezes em viagens Em perigos de rios, de salteadores Em muitos perigos no deserto, no mar Entre os falsos irmãos Em trabalhos e fadigas, em vigílias Padeci fome, sede e frio e nudez Tá lá em 2 Coríntios capítulo 11 Versículo 24 ao 27 Veja que ele fazendo um resumo aqui Da vida dele, dizendo Ó, tinha um monte de falso irmão comigo E eu até acreditando nele Mas ele só me apunhalando pelas costas Mostrando que Tava caminhando junto comigo Mas não estava Fazendo todo aquele Arrumadinho, aquele espetáculo Pra Que eu confiasse nele, né? Porque não é assim que acontece Dizendo, não, a gente tá junto Nós vamos juntos nessa luta Porque essa luta é de nós todos, né? Mentira, falsos irmãos Traidores Pastor Paulo enfrentou isso aí Que eu enfrento Que você enfrenta, amado Ele fala também que foi apedrejado uma vez Amado, pedra na cabeça Nas costas, onde for Naufrágio Noites no abismo Quarenta Açoites Por cinco vezes Açoitado com varas Padeci fome Fome é ruim demais Sede Frio Nudez Ele só quis aqui falar isso tudo Só pra dizer Olha, sofrimento Eu passei, tá? E você também pode passar Sofrimento Todo mundo passa Você hoje pode dizer Eu não tenho condições De ter o que eu gostaria de ter Hoje eu me considero Uma pessoa pobre Eu não tenho recursos Eu não tenho nenhum emprego O emprego que eu tinha Foi embora nessa pandemia Mas comece a olhar aí Você tem um lar Você tem uma família Você tem aí filhos Você tem saúde Talvez você olhe e diga assim Ah não, Clarice Eu tenho dinheiro sim Eu tenho uma casa maravilhosa Espetacular Eu tenho muito dinheiro no bolso Se eu quiser ir no shopping agora E gastar muito Eu gasto Mas você sempre vai ter Um sofrimento pra sofrer, amado Você vai ter um casamento desajustado Você vai ter filhos afrontosos Obstinados Você sempre vai ter um negócio ruim Na sua vida Porque a gente vai descansar Lá no céu Lá que é o nosso lugar de descanso Eu tô falando tudo isso pra você Porque você precisa saber Que eu sofro também Talvez você olhe pra mim E diga Olha Clarice A minha família A bênção do Senhor Pastor Júnior Tess Coisa linda de Jesus Clarinha Maria Alice Os bichinhos de Clarice Aquela posta lá nas redes sociais Coisa linda Pastor Francisco Tess Irmã Sandra É muito linda essa família Só eu e Deus sabe O que a gente passa também As lutas Que nós temos Os nossos problemas Que não se resolvem E se estendem Há tanto tempo No seio da nossa família Os nossos sofrimentos As nossas pressões Quanto A nossa atividade parlamentar As nossas noites mal dormidas Foi isso que Paulo Tava querendo dizer aqui Olha Olhem pra mim Mas vejam que eu também sofro Pra que você não fique pensando Que é só você não Porque a gente tende A sempre olhar Pra grama do vizinho E achar que a grama do vizinho É mais verde Do que a nossa Essa é a tendência Do ser humano Então entenda Sofrimento Todo mundo sofre Todo mundo tem Mas a capacidade De cantar E de se alegrar Nas situações difíceis Só tem meu irmão Que confie em Deus E essa é a lição Que o apóstolo Paulo Tá dando pra nós Confiar no Senhor Confiar no Senhor Acreditar que o nosso Deus Está conosco Em meio ao sofrimento E eu só consigo cantar Eu só consigo me alegrar Quando eu confio nele E aí eu começo a olhar Pra história Eu começo a olhar Pra sagradas escrituras E eu vejo lá Paulo e Silas Dentro de uma prisão Prisão é um lugar Que mete medo Em todo mundo Ninguém quer ser preso A gente Morre de medo De cometer um crime E de ser preso Por quê? Porque a gente sabe Que pra atirar dali É a coisa mais difícil Do mundo Um lugar frio Um lugar fedorento Um lugar onde tinha Um tanto de criminosos Mas lá estavam Dois homens de Deus Cantando Adorando Exaltando Eles conseguiam Cantar e se alegrar Nessas situações A Bíblia me diz Que após eles terem sido presos E acorrentados Eles cantavam Hinos a Deus E os outros presos Os escutavam Veja só, amado Deus Ele nos mostra Que através Dessa palavra Que você pode Cantar E que as pessoas Vão se impressionar Quando olhar pra você Cantando em meio As lutas Porque eu imagino Os outros presos Olhando ali pra Paula E pra Silas E dizendo assim Como? Como é que a pessoa Consegue cantar Aqui no meio Da dificuldade? Aleluia Eu olho agora Pra Paulo Volto pra ele E eu vejo ele escrevendo lá Uma cartinha lá Pros irmãos de Filipos Os filipenses Lá no capítulo 4 Versículo 4 Paulo ele escreve Alegraivos Meu Deus Perseguições Perseguições Lutas Aleluia A cidade sendo incendiada Colocando a culpa Nos cristãos O imperador Aí ele Não, não, não Não é pra ficar triste Não Aleluia Não é pra baixar a cabeça Não, as igrejas Estão sendo fechadas Não, não, não Não, não Não é pra ficar triste Com isso não Porque se vocês Ficarem tristes Vocês vão baixar a cabeça Se vocês ficarem tristes Vocês vão parar Na caminhada Vocês vão esmorecer Vocês vão congelar E nesse negócio Não, não, não Aí Paulo pega A cartinha lá Quem sabe O, o, o Como é o nome Daquele papel papiro, né Ou não sei como é que Escreveu naquele tempo Vai lá e escreve Alegraivos Sempre No Senhor Pega a tinta Escreve mais Outra vez Pra vocês considerarem A importância disso Eu vos digo Alegraivos No Senhor Então é muito claro Aqui Amado Amada do Senhor Que a alegria Fazia parte ali Do ministério Do apóstolo Paulo E que ela precisa Fazer parte também Do meu ministério Seja o ministério De louvor Seja de pregação Da palavra Seja o ministério De cuidar da tua família Da tua casa Você Sacerdote do seu lar Você mulher de Deus Coluna Da sua casa A alegria Do Senhor No meio das tribulações A gente aprendeu Que o apóstolo Paulo Ele sabia fazer Uma leitura positiva E essa foi a lição De ontem A leitura positiva Das tribulações É olhar pra luta E dizer Você não me põe medo Porque eu consigo entender Que tem um propósito De Deus em você Leitura positiva Das tribulações Quem tava comigo ontem Aqui na programação A gente escreveu Isso aqui Foi uma maravilha Todo mundo guardou Pra si essa palavra Leitura positiva Das tribulações É olhar Pra aquela circunstância Difícil Da minha vida É olhar Pra minha dispensa vazia E eu dizer Pra ela assim Deus quer me ensinar Algo através disso E eu preciso encontrar O ensinamento de Deus Na minha dispensa vazia É você olhar Pra uma crise No seu casamento E dizer assim Deus quer me ensinar Isso e isso Através dessa fraqueza Do meu marido É quando eu leio As aflições Positivamente E aí E aí Meu irmão Eu não fico Desesperada Aí eu fico Uma pessoa Tranquila Plena Serena Quando eu consigo Olhar pra tudo Na minha vida E ler positivamente Era isso que ele fazia Ele diz Olha Eu me alegro No sofrimento Ah não vou me alegrar Porque meu filho Tá no mundo das drogas Você não faz sentido Não amada Você não vai sorrir Porque seu filho Tá lá usando crack Não faz sentido isso Mas você vai sorrir Você vai se alegrar Porque você vai dizer Assim Olha Meu filho tá no mundo das drogas Mas Deus está me ensinando algo E eu vou lutar Eu vou perseverar Pra ele sair desse negócio Eu vou orar mais Eu vou ser mais crente Eu vou Eu vou entrar num projeto De ação social Pra ajudar outras mães Que estão vivendo Com esse mesmo dilema Que eu vivo Eu vou pregar a palavra Nas redes sociais Eu não sei Alguma coisa Deus tá querendo me ensinar Através desse negócio Entende? Leitura positiva É quando a gente confia Que Deus Ele sabe trabalhar E ele tem as formas De ele fazer Para de ficar achando Que quem manda em tudo É você Amada Tem muita gente Que tem mania de controle E nós mulheres Precisamos ter muito cuidado Que a gente quer ter O controle de tudo Somos manipuladoras Queremos ter o controle Do marido Do celular do marido Da hora do marido Queremos ter o controle Dos filhos Do que o filho fala Do que o filho pensa Do que o filho faz Queremos ter o controle Da casa Da comida De tudo A gente é dominadora De tudo Inconscientemente Quer mandar em todo mundo Mas em Deus A gente não vai mandar não Viu? Deus está falando com você Nessa manhã A hora quem determina É ele Aleluia O prazo Quem dá É ele Como ele vai fazer Quem diz É ele O que ele vai fazer Quem determina É ele Para de querer Ficar colocando Deus No campo da parede E começa a se alegrar Com o que ele está fazendo Quando eu me alegro Com o que ele está fazendo É porque eu estou mostrando A ele A mim A todos Ao meu redor Que eu estou confiando Aí Paulo Ele está dizendo Aqui Olha Eu consigo olhar Para o sofrimento E você precisa Enfrentar esse desafio De olhar Para o sofrimento E dizer assim Eu consigo me alegrar Com você Qualquer pessoa Natural Os normais Não se alegram Os normais Sofrem Se desesperam E enlouquecem Mas eu Que para o mundo Sou taxado Olhado como louco Eu me alegro No sofrimento E aí ele explica Porque o sofrimento Traz paciência Porque a paciência Traz a aprovação De Deus Você fica pianinho Você fica aquela coisa Linda de Jesus E Deus olha para você E diz Está aprovado Entende? Mas vamos A lição de hoje Para a gente orar Hoje o que a gente Aprende aqui Amado Com o apóstolo Paulo Porque ele tinha Saúde emocional Além de ele ter Uma leitura positiva Das tribulações Ele olhava Para a tribulação E aprendia com ela Via que tinha Coisa boa ali Quando a gente aprendia Se a gente é abençoado Outra coisa que ele fazia Ele ocupava a mente dele Guarda aí Guarda aí Ocupa a mente Com aquilo que é santo Com aquilo que é positivo E deixa eu já falar No contexto de hoje Desliga esse noticiário Desliga esse negócio Você não é jornalista Se você for Se você for Se puder Desliga também Mas se for Aí você É outro É exceção Mas você não é Você não precisa saber Quantos caixões Foram compradas Para a prefeitura Pela prefeitura Quantos sacos Para colocar ali Os que morreram Com a covid Você não precisa Saber Quantas Quantas tumbas Foram abertas Quantas vacinas Já foram compradas Deixa que eu fico Sabendo esse negócio Para você Eu falo lá Nas minhas redes sociais Uma vez ou outra Fico nesse negócio Também não Você não precisa Ser bombardeado Com esse terror Para ficar doente Emocionalmente Descanse em Deus Ele cuida dos passarinhos Meu amado Ele cuida dos leis Do campo Ele vai cuidar de você Ele vai cuidar dos teus Toma as precauções Que você Deve tomar Como você Entende Sem desequilíbrio E cuida de descansar Desliga essa televisão Para de ficar querendo O tempo todo Saber de tudo De ficar consumindo Esse lixo emocional Que é despejado Que é vomitado Todos os dias Na tua sala Na tua casa Em nome de Jesus Eu confesso Eu confesso a você Que na minha casa Não pega TV aberta Há anos que eu não assisto TV aberta Na minha casa Desde que eu me casei Praticamente E quando eu vou Num consultório médico Ou quando eu acompanho Pelas redes sociais Uma notícia ou outra Eu fico assustada Eu fico assombrada Como é que o povo Se deixa levar por isso Por essas pesquisas mentirosas Por esses dados Manipulados Para causar terror Na população Você não precisa Consumir isso Eu estou dando Apenas um exemplo Para você Para você despertar A Bíblia está dizendo aqui Ocupe a mente Com coisas positivas Paulo está aqui Aos filipenses Escrevendo Irmãos Finalmente Tudo que for verdadeiro Ocupe a tua mente Com a verdade Você está consumindo Mentira Pois você está doente Mentira 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 Você está consumindo Porcaria Inverdades Dados manipulados Eles aqui Olha Verdade Porque a verdade Não te faz Nenhum mal A verdade Só faz o bem Tudo que for verdadeiro Tudo que for nobre Tudo que for correto Tudo que for puro Puro Aí está você Na frente de uma novela Adoecendo Dizendo Ah eu tenho maturidade espiritual Para assistir uma novela Mentira É o diabo Está enganando você Não tem não Você vai se contaminando Você vai ficando pervertida Eita Que palavra dura Meu Deus Mas é verdade Eu não queria que você Mudasse de estação Mas eu posso dizer a você Olha Se você não está gostando Pode mudar Tá Mas Segura aí Segura Porque essa palavra É para você Essas porcarias Essas pornografias Que você consome Está te deixando impuro Está te sujando Lá dentro Está deixando você doente É por isso que você Muitas vezes fica Nesse nervosismo Nessa irritabilidade Você não sabe o que é Você não encontrou paz em Deus Por quê? Porque você está consumindo impureza Ai Paulo diz assim Olha O segredo da minha saúde emocional É que eu não fico consumindo Em verdades É que eu não fico consumindo Coisas impuras É que eu não fico na frente De uma TV Comendo vômito E eu uso essa palavra Que nos traz náuseas mesmo Para você se lembrar Que quando você está na frente De um noticiário Que não tem compromisso Com a verdade De um jornalismo incorreto Quando você está na frente De uma novela Que só conta traição Pornografia Impureza Você está ficando doente Tudo o que for amável Se você quiser Vai lá Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Pode grifar E verdadeiro É o que eu preciso Consumir Tudo o que for nobre Pode grifar Tudo o que for correto Tudo o que for puro Me mande em toxica Dessas coisas ruins Em nome de Jesus Desliga esse negócio Da tua vida Tudo o que for amável Pode grifar o amável Tudo o que for de boa fama Pode grifar o boa fama Se houver algo de excelente Ou digno de louvor Pensem nessas coisas É você se acordar Ouvindo a novas de paz Ah, claro Se eu falo novas de paz Então põe uma live aí De um pregador A palavra de Deus A Bíblia falada Se você não quiser ler a Bíblia Pega o aplicativo da Bíblia Bota a Bíblia lá Deixa lá Lindo No princípio Criou Deus os céus e a terra E viu que a terra era sem forma e vazia Salve de três Senhor meu pastor E nada faltará Deixa isso tomar tua mente amada Você fica limpa Pura Amável Olha que coisa linda Se preencher de coisas corretas De coisas puras Aí tá você Lá na frente da televisão A prefeitura De Recife Adquiriu novas doses Da vacina Comprou saco Pra colocar As câmaras frigoríficas Dos hospitais de campanha Abriu tantas tumbas As famílias Você que não usa máscara Você vai morrer Você precisa de distanciamento social Fica em casa Sai de casa Entre em casa Meu Deus do céu Vai morrer Vai adoecer Antes de pegar o coronavírus E eu tô falando da bíblia aqui Em nenhum momento eu estou falando Pra você não tomar as precauções Eu estou falando do desequilíbrio Em tudo que nós fazemos E eu estou trazendo pro contexto de hoje Tá Pra depois não estar falando Que eu tô falando coisas E deturpando a minha fala Mas eu tô falando aqui Do que a bíblia está dizendo Pensem em coisas boas Coisas boas Vai ouvir a palavra Vai fazer um culto com a tua família Vai conversar com teus filhos sobre Jesus Vai pra praia Vai andar lá na praia Olhar a natureza Dar um mergulho no mar Troca energias com a terra Recebe os raios solares Aí no teu corpo Branco Que nunca mais viu o sol Pelo amor de Deus Eu amo isso aqui Que eu posto no Pauta do nosso igreja Medo pra saúde emocional dele Primeiro Leitura positiva das tribulações Olhar pras tribulações Dizer que é ela Que não me mete medo E que eu sei Que tem coisa aí Pra aprender com ela E que pro final Que no final É pro meu bem Leitura positiva Segundo Ocupar a mente Com as coisas positivas Você vai desligar a televisão Hoje Desliga Tá É muito lixo É muito lixo Muito lixo E aí amada A gente aprende que a nossa mente Ela é uma caixinha Ou você coloca lixo Ou você coloca coisa boa O que você tá colocando Na caixinha aí da tua mente Você tá colocando Vômito Lixo Chorume Porcaria Hoje é dia de tirar Jesus te ajuda Nesse processo Mas que decide é você Hoje é dia de dizer Epa Talvez eu tô doente Desse jeito atribulada Porque eu tô colocando Muita coisa ruim Dentro da minha mente Sabe Eu preciso parar Com aquelas conversas indecentes Com aquele meu amigo Do meio de trabalho Eu preciso parar De ficar Olhando Para A mulher dos outros Eu preciso parar De ficar Assistindo esses noticiários Que só me colocam Lixo na minha cabeça Vou optar por um jornalismo Mais sério Neutro Eu preciso parar De tá consumindo Pornografia De madrugada Preciso parar De tá sendo manipulado Por esses youtubers Que distorcem tudo Que é falado A nível federal Que Estragam A minha amizade com Deus Preciso parar E preencher E preencher a minha mente Com o que é santo Com o que é verdadeiro Com o que é nobre Com o que é puro Com o que é correto Com o que é amável Com o que é de boa fama Pensem nessas coisas Diz o apóstolo Paulo Pensem nessas coisas E essa é a lição de hoje Essa é a lição de hoje Mantenha a mente Ocupada Com pensamentos Santos E positivos Filipenses 4 e 8 E eu quero que você escreva agora Porque nós já vamos orar Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Escreve aí Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Aí tu não aprende Por repetição né Vamos lá Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Ocupar a mente Ocupa a mente Com o que é bom Pare de se enganar Dizer que você tem maturidade espiritual Que você é muito bom Que isso não contamina Contamina sim Eu vim hoje dizer essa verdade pra você Contamina sim Você tá doente Por conta dessas coisas Cantora Ana Clé Deus abençoe Cuidando do almoço E ligado aqui A Gleice tá dizendo Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Escreve Escreve Vai Senta o dedo aí No teclado E escreve Sibeli Marlene Ocupar a mente Com o que é santo E positivo A Maria Rita Ocupar a mente Com o que é santo E positivo A Gleice Cavalcante Sensuarte Moda Feminina Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Aqui no Youtube Ocupar a mente Com o que é santo E positivo Pra você não esquecer Durante o dia Tá bom Vem notícia negativa Vem Ignora Confia no Senhor É o segredo aqui Parece loucura Talvez alguém diga Como é possível É Paulo tá dizendo aqui E eu tô dizendo isso pra você Baseado na Sagrada Escritura Amada Olha aí os irmãos Contudo Ocupar a mente Com o que é santo E positivo E amanhã a gente Continua essa palavra Segredos da saúde emocional Do apóstolo Paulo Música